Olá, está no ar o nosso informe especial aqui na TV Assembleia. Após três meses, as atividades presenciais foram retomadas nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa. De uma forma bem diferente de antes da pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais foram retomadas nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa. No local, conhecido como Casa do Povo, é comum a movimentação de pessoas, incluindo servidores parlamentares e visitantes. Mas, seguindo as normas dos órgãos de saúde, como o uso de máscara, distanciamento social, número reduzido de servidores por setor, sanitização e a disponibilização do álcool em gel, a volta foi gradual, para evitar a aglomeração no Poder Legislativo. Logo na entrada, a ferição da temperatura e o uso do álcool em gel. O Poder Legislativo disponibilizou mil testes de Covid para os servidores. O acesso foi permitido somente para aqueles que testaram negativo. Eu acho que é necessário, né? Para a nossa saúde, para o bem-estar do funcionamento do Poder Legislativo. Eu acho que a ideia do presidente é bastante louvável. Aos poucos, as atividades presenciais estão sendo retomadas no Parlamento, como na escola do Legislativo professor Wilson Brandão, que teve que se adaptar a uma nova realidade. Foi um período de adaptação, realmente. Nós conseguimos fazer, através da plataforma Zoom, as aulas online das pós-graduações. Nesse momento, estamos com as aulas suspensas, presencialmente. Inclusive, os cursos de extensão, talvez esse ano, esse mês, nós não conseguimos executar. Que são os cursos de oratória, cursos de taquigrafia. Mas as pós-graduações, graças a Deus, nós conseguimos implantar. Está sendo um bom resultado, todos muito satisfeitos. O trabalho foi realizado de forma remota. Tanto as reuniões das comissões, como as sessões, se davam todas de forma virtual. Os trabalhos não pararam. E, assim, o que eu posso te dizer é que a aceitação do nosso sistema, pela parte dos deputados, e a forma de utilização dele foi muito proveitosa. Os deputados se adaptaram bem, sempre tiveram quórum, a participação foi muito boa. E o resultado foi muito bom, assim, desse trabalho de forma virtual, né? Que a gente aconteceu pelo sistema que a gente plantou aqui na Assembleia. Mesmo com o início das sessões presenciais previsto para esta terça-feira, algumas atividades do parlamento permanecerão virtuais, como as reuniões das comissões técnicas. A presença dos parlamentares está prevista para esta terça-feira, com o início das sessões presenciais. É importante a gente retornar aos trabalhos, inclusive esta casa, que por decisão da maioria, a ampla maioria dos deputados e do presidente desta casa, iremos retornar às sessões presenciais amanhã, certo? Para daqui a gente debater com a sociedade, com vários segmentos que representamos, certo? A reabertura, por exemplo, da economia, das igrejas, dos mercados públicos, que é algo que me dói bastante, certo? Você chegar no final de semana, no sábado, no domingo, você vê que é o momento melhor dos feirantes, você vê fechados, né? Mas, assim, acreditamos que os encaminhamentos feitos pelo governador do estado e por todos os 224 prefeitos têm sido importantes, certo? Para a prevenção desta doença. E o governador, o governo tem uma proposta de reabrir a economia a partir do dia 6 de julho e esta casa teria, sim, que estar presente para que nós possamos debater e fazer os encaminhamentos aqui junto ao governo do estado, junto aos 224 municípios que representamos, certo? A forma de reabertura, preservando sempre a vida, que é o bem maior. Um decreto da mesa diretora trouxe alguns pontos obrigatórios para a volta dos trabalhos presenciais no parlamento. São eles, desinfecção das instalações e disponibilização de álcool em gel. Expediente exclusivamente interno na primeira semana no parlamento estadual. Servidores com 60 anos ou mais estão dispensados do expediente presencial. Regulamentar a presença de servidores nos diversos setores da casa. Estabelecer número mínimo de servidores em cada setor. Apenas um veículo por vaga no estacionamento. Uso obrigatório de máscara. Servidores em trabalho presencial devem passar por teste obrigatório de covid. Acesso à dependência da Alep apenas pela portaria principal. E vedada a circulação de visitantes ou colaboradores não autorizados. Depois de 12 anos de disputas judiciais, o IBGE cumpre decisão da justiça e o Piauí incorpora a área de litígio com o estado do Tocantins. Quem traz mais detalhes é a repórter Tereza Val. O Piauí passa a contar oficialmente com mais 140 quilômetros de território. Resultado da incorporação de um trecho que o estado disputava com o Tocantins. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cumpriu a decisão judicial favorável ao Piauí. As terras são da região da Chapada das Mangabeiras. Localização das nascentes do rio Parnaíba, que agora passa a compor o território do estado do Piauí. A área faz parte dos cerrados, com vocação para a produção de grãos. Com a incorporação do território ao Piauí, será elaborado um novo mapa do estado, com a faixa territorial de 140 quilômetros quadrados integrada. Também deve ser aprovada no âmbito da Assembleia Legislativa uma nova lei de limite territorial do estado. A ação movida pela Procuradoria-Geral do Estado teve atuação efetiva da Comissão de Estudos Territoriais da Assembleia Legislativa, que atualmente é presidida pelo deputado estadual Franzé Silva, do PT. Chegamos na última fase de um processo judicial impetrado pelo estado do Piauí, ainda no ano de 2002. Definitivamente, agora nós poderemos anexar ao território piauiense, na região entre o Piauí e Tocantins. É uma área muito rica na produção de grãos. E nós queremos agora fazer uma lei, o mais breve possível, anexando esse território ao município de barreiras do Piauí. E isso é importante para o nosso estado, porque além da produção de grãos, arrecadação de impostos, geração de emprego e renda, nós teremos definitivamente pacificada a questão da nascente do Rio Parnaíba, que passa a ser do Piauí de forma definitiva. Nós queremos comemorar essa vitória para o estado do Piauí e dizer que agora nós estamos preocupados com um outro litígio, que é o litígio do Piauí com o Ceará, que nós também acreditamos seremos vitoriosos. Agora o Piauí tem que se apropriar dessa área e fazer a boa utilização. O Conselho de Educação Física repassou as normas de segurança contra o coronavírus para os proprietários de academias do Piauí. As normas são para dar segurança aos clientes e profissionais. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, as academias de educação física estão fechadas. Um dos principais motivos são as aglomerações, que impedem o seu funcionamento. No entanto, empresários do setor têm opiniões diferentes das autoridades e justificam a atividade como essencial. São muitas as evidências científicas que comprovam que a atividade física é essencial para a saúde, sim. E o segmento de academia, sim, o nosso segmento, está devidamente preparado para retomar as atividades. O bom senso diz que o nosso segmento era para ter sido o último a parar e é para ser o primeiro a retomar. Exatamente por cuidarmos de saúde, por promovermos saúde. Então a gente vem aqui fazer esse apelo com as autoridades que vejam por esse lado. E é como diz aquela história, é muito, muito mais fácil se prevenir do que remediar. Um protocolo para reabertura foi elaborado pelo Conselho Regional de Educação Física e apresentado aos profissionais do setor. O documento apresenta três pilares como base para a reabertura das atividades. Nós estamos nos reinventando enquanto academia e atendimento, com base em três pilares, que é distanciamento, não aglomeração e higienização. Então, com base nesses três pontos, nós estamos agindo, preparando esses protocolos. Exemplo, se for entrar ali, termômetro. Vou usar a máquina, gel. Quem for utilizar, vai ter que usar o gel. Não interessa. Antes e depois, usa o gel. O que nos fazia antes, está certo? E o horário agendado, e o limite por metro quadrado, é a quantidade de pessoas para evitar aglomeração. O Conselho de Educação Física já entregou os protocolos a prefeituras e governos do Estado. A intenção é que todas as academias sigam esse documento que contém normas de segurança, tanto para professores como para os alunos. O documento também sugere que sejam reabertos alguns esportes que os atletas tenham distanciamento. Com o protocolo pronto, o Conselho vai intensificar as fiscalizações nas mais de 600 academias no Estado do Piauí, para que obedeçam as normas. Tem academias que estão indo além dos nossos protocolos. Eu vou visitar uma academia agora, fui convida para ir lá. Ele colocou portal de desinfecção, colocou tapete sanitizante. Então, tem academias indo além do que está sendo proposto. Porque a ideia era a segurança ao cliente. Entendeu? Então, tem academias com protocolos bem mais avançados. E outra, nós estamos querendo colocar tênis. Vamos pensar no tênis. A distância de um para o outro, por que não funcionar? Tem de mesa, por que não funcionar? Está no mínimo, dois metros de distância um do outro. Piscina, só o meio aquático, o tratamento da água, já impede a contaminação. Então, você não, em vez de usar a piscina, usa as bordas. Exemplo. Então, são medidas simples, poderiam já estar funcionando. Os contribuintes devem ficar atentos ao prazo final para a declaração do Imposto de Renda, que encerra nesta terça-feira, dia 30 de junho. De acordo com o último levantamento realizado pela Receita Federal, 18% dos contribuintes do Piauí ainda não acertaram as contas com o Leão. São cerca de 46 mil piauienses que ainda não declararam o Imposto de Renda. Apesar do prazo já ter sido estendido anteriormente, a Receita Federal afirma que não haverá outra prorrogação para o pagamento do imposto. Esse prazo já é um prazo prorrogado pela Receita Federal por dois meses. Essa prorrogação foi necessária para que as pessoas pudessem melhor se organizar em termos de documentos e informações. Por outro lado, ele se mostra o suficiente até o momento. Não deveremos, portanto, ter nova prorrogação. Já são cerca de 211 mil declarações entregues aqui no estado do Piauí. E isso revela um ritmo normal de entrega dentro do histórico de entrega aqui no estado do Piauí. E atenção, é preciso que todos estejam cientes de quem deve fazer a declaração do Imposto de Renda. Todos os contribuintes que tiveram rendimento no ano de 2019 acima de 28.559 reais e 70 centavos. Também quem teve rendimento isento acima de 40 mil reais. Ou tem patrimônio, bens e direitos acima de 300 mil. Essas são as categorias que a gente orienta, são as mais importantes, que são obrigadas a declarar até nesses 36. Caso a declaração não seja realizada até o prazo estabelecido pela Receita, o contribuinte fica sujeito ao pagamento de uma multa, que pode variar de valor. Em relação ao atraso na entrega da declaração, que é uma multa por atraso de 165 reais e 74 centavos, esse é o valor mínimo, mas pode chegar a 20% do imposto devido. Então, mais uma vez, alerto àqueles que ainda não entregaram a sua declaração, que busquem entregar, ainda que haja necessidade de posterior retificação, ainda que não tenha todas as informações disponíveis, faça a entrega com as informações que possuem. Faça sempre a declaração de imposto de renda com a orientação de um profissional contábil. Ele vai estar preparado para lhe dar suporte e segurança nessas informações enviadas à Receita Federal, evitando qualquer problema no futuro. Chega ao fim o prazo de vacinação contra a gripe também nesta terça-feira. O foco da campanha é o grupo prioritário que precisa se dirigir aos postos de vacinação pré-determinados pelos órgãos de saúde. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 215 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe aqui em Teresina. E mesmo com um número alto, ainda falta muita gente que precisa tomar imunização. É importante que mantenhamos nossos números, por quê? Porque a influenza, ela concorre diretamente também com o coronavírus. Uma vez você tendo uma forma grave, né, de síndrome respiratória aguda grave, e aqui chamando a atenção para H1N1, ela concorre diretamente com o leito de UTI. Então é muito importante que possamos conversar com nossas secretarias municipais de saúde e que a gente faça a nossa parte, né, procurando fazer a atualização dos cartões de vacina. O Piauí, não diferente do restante do Brasil, ainda está com uma porcentagem de realização de vacina muito abaixo do que é preconizado e nós pedimos, né, que juntos, população e secretarias municipais de saúde definam uma melhor forma de colocar seus esquemas vacinais em dias. O prazo final da vacinação contra a gripe se encerra no dia 30 e a atenção está voltada principalmente para crianças com faixa etária de seis meses a seis anos de idade, além de professores, gestantes e mães no pós-parto de até 45 dias. Tudo isso porque metade desse grupo ainda não foi imunizada. Fazer a vacina que é segura tem demonstrado há mais de dez anos a efetividade da vacinação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o Brasil tem a possibilidade de fazer a vacinação e de graça, não custa nada. Por exemplo, as gestantes não fizeram nem 50% das gestantes, está faltando ainda em torno de 35 mil gestantes deixaram de ser vacinadas. Precisamos vacinar os professores que lutaram tanto para que essa vacina, eles também tivessem acesso como grupo prioritário e não conseguimos vacinar nem 50% da meta. Portanto, vamos vacinar até amanhã. A Daiane não perdeu tempo e trouxe a pequena Maria Eloá de dois anos para se vacinar. As crianças não ficam doentes, não ficam diretamente gripadas, né? Eu acho muito importante trazer as crianças. Vale lembrar que a vacina não protege contra o novo coronavírus e que aqui na capital existem mais de 60 postos que oferecem a imunidade de forma segura, como essa que fica aqui na região centro-norte de Teresina. A higienização é assim, em todo local que tem, ou como é esse local, as pessoas têm que entrar, elas têm que entrar obrigatoriamente com a máscara e com o álcool gel para poder passar, para poder fazer a higienização das mãos, né? A Fundação Municipal de Saúde alerta para as mais de 50 mil pessoas a se vacinarem o quanto antes e que uma possível prorrogação da data ainda está sendo analisada. Estamos aguardando orientações do Ministério da Saúde, acreditamos, mas se tiver vacina nós vamos continuar vacinando. O James já fez a parte dele e aproveitou para passar o recado para você. É importantíssimo que todos venham, né? Se vacinar, que é como eu disse, esse combate é permanente e cada arma que a gente tem tem que se agarrar a ela. E essa vacinação é uma dessas armas para estar preparada aí para a luta. Ele é pequeno, mas pode causar até queimaduras de segundo grau na pele. É o potó, muito comum nessa época do ano na nossa região e bastante temido pela população. Nós conversamos com especialistas que dão dicas de como evitar ser vítima deste inseto. O potó libera uma secreção agressiva à pele humana quando ele se sente atacado. Esse líquido expelido causa uma inflamação chamada dermatite. Por isso, é fundamental que a população evite o contato do inseto com a pele. A dermatologista Amanda Rocha nos traz algumas dicas para diminuir os riscos de ser vítima do potó. Primeiro, você tem que evitar uma grande quantidade desse inseto dentro da sua casa. Então, algumas medidas que você pode tomar é estar fechando as janelas à noite da sua sala, do seu quarto, da sua cozinha. Tentar trocar as luzes brancas pela luz amarela, que a luz branca atrai mais os insetos. E uma dica que eu acho primordial é quando você vê o potó em cima da sua pele ou de alguém que esteja próximo, você não pode se desesperar e tem que se acalmar. Você vai tentar retirar aquele inseto na forma mais tranquila possível. E uma sugestão que eu dou, inclusive, é você se direcionar uma pia para tirar o inseto, o potó, com a água corrente. O publicitário Kiko Souza afirma já ter sido atacado pelo inseto. Hoje, ele toma vários cuidados em casa para proteger ele mesmo e também o pai, que é idoso. Nós redobramos os cuidados no quarto. A gente sempre, antes de dormir, a gente verifica a cama, a gente limpa toda, troca, bate a roupa de cama. Sempre trocando, tomando os cuidados para prevenir o ataque desses insetos. Então, sempre estamos tomando esse cuidado, deixando tudo limpo, verificando para que não aconteça nenhum ataque dos potós. Agora, se você já adquiriu uma inflamação na pele por causa do potó, não é indicado o uso de soluções caseiras para o tratamento. Os especialistas recomendam procurar um dermatologista para avaliar o grau da queimadura. Esses tratamentos caseiros podem, na verdade, piorar a sua queimadura e deixar o tempo de recuperação dessa pele ainda maior. Então, na dúvida, não use nada e consulte com o dermatologista. O terminal rodoviário de Teresina instituiu medidas contra o coronavírus, mas muitos ainda não estão seguindo as orientações. José Fernando mora na Bahia e precisa ir para Paraupebas, no estado do Pará, para trabalhar. Além da distância, outra preocupação dele é com o novo coronavírus. Com certeza dá medo, mas a gente tem que sair para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia de casa. Não tem emprego na minha região, tem que sair de um estado para o outro, para a busca do pão de cada dia. Se nós ficamos dentro de casa, a comida passa fome. Então, tem que sair, se arriscar. É lá por Deus, usar todos os procedimentos corretos, né? É a higienização de mão, usando o máximo. O terminal rodoviário Lucídio Portela, em Teresina, se adequou às normas de segurança sanitária e fez diversas medidas para evitar a transmissão do novo coronavírus entre os utilizadores do terminal. A nossa limpeza foi intensificada. A gente disponibilizou alguns adesivos com demarcações para o chão, informando a limitação de cada usuário, como foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. A gente também disponibilizou banners, pias externas, para que o pessoal possa lavar as mãos. E a gente também tem algumas orientações através de banner dentro do terminal. As cadeiras estão sendo sinalizadas, lugares sim, lugares não, para que as pessoas sigam essas orientações. A praça de alimentação do terminal está fechada desde o início da pandemia. Outros setores e serviços estão funcionando respeitando as normas de segurança sanitária. As atividades caíram cerca de 95% aqui no terminal rodoviário Lucídio Portela. Mesmo com todas as normas de segurança, tanto do terminal quanto das empresas, muita gente tem ignorado as normas de segurança sanitária. Tem gente que ignora o uso da máscara e a gente pede que utilize. Tem gente extraindo os adesivos das cadeiras para poder sentar. E a gente segue orientando o pessoal que é necessário o uso da máscara, bem como manter a distância dentro do terminal. A recomendação é viajar somente se necessário. E se precisar, faça como José Fernando. Nós carregamos a máscara, eu carrego 10 máscaras na mão de tira. E álcool, álcool e higienização também toda hora, no bolso, o chico também está aqui, o álcool no bolso. E estamos no banho nas rodoviárias. O Piauí registrou durante o mês de junho uma redução na umidade relativa do ar. Segundo a meteorologia, com a chegada da época mais quente do ano, os índices tendem a se agravar, podendo ficar abaixo dos 30% no estado. A diminuição da umidade do ar foi divulgada no último boletim meteorológico da Secretaria do Meio Ambiente. E de acordo com a CEMAR, esse fenômeno acontece principalmente por conta do fim do período chuvoso e do aumento da ocorrência dos ventos aqui no estado. Com o fim das chuvas é quando se dá início ao processo de redução da umidade relativa do ar. E tudo isso, na realidade, tem início com a maior frequência de anticiclones. Ou seja, o que está predominando agora é a formação de altas pressões e isso favorece a queda da umidade relativa do ar. E, concomitantemente a isso, o aumento da temperatura no período da tarde. Já nas madrugadas, com a inversão do balanço de energia, da energia advinda do sol, tende às noites, às madrugadas, o fim da noite ou às madrugadas, elas se tornarem mais firmes. Para os meses de julho e agosto, que são o início do período mais quente do ano, se espera que os níveis de umidade relativa do ar fiquem abaixo dos 30%. Com a chegada do mês de julho, as temperaturas iniciam o seu processo de aumento e a redução da umidade relativa do ar, que provocam alguns problemas nas comunidades, nas sociedades, na zona rural, urbana, quando, por exemplo, acontecem disseminação de grandes incêndios e começa aquele problema, problema de saúde, provocado pelos aerossóis suspensos por conta daquela queimada e também pela fumaça. E a previsão para os próximos dias, para os próximos meses, é de tendência de aumento da temperatura e redução da umidade relativa do ar a níveis abaixo de 20%. Você pode acessar as nossas redes sociais no Instagram, pelo perfil TV Assembleia Pi, no Facebook pelo endereço tvalep.oficial e ainda no YouTube pelo canal Legislativo Pi. A gente fica por aqui e a qualquer momento voltamos com mais informações. Até mais!